Tô com essa máscara aqui, meu amor Por que eu não viajar hoje? Eu quero ir plena pra essa viagem, não é mesmo? Vou pra penapis, passar no novo com meu pai Gente, quase que eu não fui esse ano, porque é muito caro ir pra lá Mas decidi, vou pra lá, vou ficar com meu pai, porque já não fico com ele o ano todo, então eu vou pra lá E o que acontece? Eu tô aqui na arrumação, tô fazendo um bolinho, vou deixar um bolinho pronto aqui Porque o boy não vai, dá pra passar com a mãe dele Então eu vou deixar um bolinho pra ele aqui pronto, né, pra ele tomar um cafezinho amanhã E aí eu vou fazendo o que? Almoço já tá pronto, vou terminar de tomar minha mala Então eu vou mostrar pra vocês o que eu vou levar, dessa vez esse vídeo vai ao ar Porque até outra vez eu perdi meu vídeo Eu tô com essa máscara aqui fazendo uma sessão de beleza, né, pra eu viajar plena e maravilhosa Fiz meu cabelinho ontem, tá super limpo, super maravilhoso, tem um produto muito bom pro cabelo cacheado Mas meu cabelo ficou maravilhoso Isso, meu bem, isso! Vou levar vocês pro meu quarto agora que eu vou mostrar pra vocês a arrumação da minha mala Vamos lá Então, minha amiga, a minha mala tá praticamente arrumada já, tá? Como vocês estão vendo Aqui estão todos os meus sapatos Gente, aqui tem acho que uns quatro pares de sapatos, juro pra vocês Aí eu tô levando mais algumas roupinhas Essa daqui não é minha, essa daqui é da Emily, da minha filhinha Tô levando algumas coisinhas pra ela Eu vou levar esse, tem até uma calça, peraí Vou levar mais algumas roupinhas pra ela porque fiz as malas delas lá, mas pra elas terem mais opção Eu vou levar, tô levando mais roupinhas E as minhas roupas, gente Tanto a minha mala quanto a delas, eu separo tudo assim, ó Com conjunto, sabe? Ó, roupa de ficar em casa, bermuda e camisetinha, tá vendo? Roupa pra eu pro culto na semana Aquela lá tem culto na semana, né? Ó, tá vendo? Aí eu faço esses casadinhos assim, ó E já guardo assim, entendeu? Aí aqui tem umas coisas de unha Que eu vou fazer minha unha lá Porque não vai dar tempo de eu fazer minha unha aqui, ó Tá vendo? Tem coisas de unha Aqui minha cetona e meu algodão Deixa eu em pé assim, ó Porque senão vai cair a cetona, entornar tudo E aqui tudo é roupa, gente Aqui tudo é roupa, ó E tudo assim, conjuntinho, tá vendo? Pra chegar lá, meu amor Fica fácil antes de pegar, né? Aí eu tenho essa necessaire aqui De produtos de beleza, ó, tá vendo? Que é uma necessaire própria pra viagem Eu não mexo nela, gente Essas coisas aqui, ó Ficam aqui, tá? Quando eu viajo Como eu viajo muito durante o ano Tocando por aí Então já deixa essa necessaire pronta, ó Tem tudo Os adorantes, sabonetinhos Reparador de pontas Perfumes, cor de dente Sabonetinhos, foliantes Enfim Tem tudo aqui que eu preciso Para uma viagem Aqui tem as minhas maquiagens Que eu vou levar Mas vai ser um vídeo à parte Que eu vou mostrar pra vocês O que que eu levo na minha necessaire de viagem E aqui vai os meus produtos de beleza Rotina Minhas máscaras Minhas coisas Eu vou ficar lá por cinco dias E de resumo é isso, gente, ó Essa aqui é a minha bagunça Essa aqui é a minha mala de viagem Pra hoje à noite Tá? Viajo hoje à noite E é isso E é isso Agora eu vou mostrando pra vocês Daqui até a viagem, né? Vou tomar um banho agora Vou lavar o meu rosto Tirar essa máscara aqui Essa máscara aqui é aquela da Corrês De rosa mosqueta Que eu tô apaixonada nela E vou tomar um banho E minha pai foi comprar uma passagem Por lá mesmo Que é melhor, né, gente? Porque ir lá pra Barra Funda E voltar Pra depois voltar de novo Barra Funda Então vai ver eu comprar online E tá ótimo E é isso Tá? Aí conforme eu for fazendo as coisas Eu vou mostrando pra vocês Quando eu for me trocar Quando eu for pra rodoviária Quando eu chegar lá E isso Tá bom? Pra vocês que eu ia gravar o vídeo Da make Só com a Avon De Natal Não gravei Gente, o meu Natal Eu nem considero que eu te sirvi no Natal, né? Porque a minha véspera foi só por Deus Só por God Eu tava sem clima nenhum Esse ano Tava muito Eu não sei se é porque Tava muito longe da minha família Eu fiquei bem assim Chateada Não é chateada Fiquei angustiada Não sei explicar pra vocês O que eu tava sentindo Fiquei muito cabisbaixa Fiquei lá na minha sala Chateando televisão Não sei se você acredita Na gente de televisão O ano todo E na véspera do Natal Eu sento na sala Pra assistir desenho de Natal Então por isso que eu não tava com clima De gravar pra vocês Porque não adianta Gente, eu liguei a câmera aqui Ah, elas pediram make de Natal Eu com cara de peido E mesmo assim gravar pra vocês Sabe? Eu não vou estar sendo eu Ali naquele vídeo Então eu prefiro nem gravar Quando eu tô nesses dias chateada Tô nesses dias meio down Meio pra baixo Entendeu? Mas se Deus quiser Tá? Se tudo der certo Eu vou gravar sim A do ano novo Tá? E... Ou se não Se eu não conseguir gravar no novo Depende da correria que vai ser Na casa do meu pai Gente, porque lá vai ter muita gente Então eu não sei como é que vai ser a correria Mas com certeza eu volto aqui Pra fazer mais uma make Com produto só avon Que vocês pediram muito pra mim No último vídeo Vocês pediram muito pra mim Fazer uma make só com avon E eu vou fazer pra vocês sim Tá bom, meu bem? E aqui está meu bolo de chocolate Eu fiz uns furos assim Eu sempre faço esses furos Pro... Pra cobertura entrar no meio assim Sabe? Dentro do bolo ficar cheio de cobertura Meu amor Mas eu não vou tirar da forma dessa vez não Essa vez vai ficar aqui na forma mesmo E é isso Vou fazer o recheio agora Bem gostoso Amigas Acabei de botar a cobertura Só não tem granulado, gente Jurava que tinha granulado Mas não tem Enfim Entrou tudo nos buraquinhos A cobertura Então está bem rechado esse bolo, tá? Então é isso Vamos engordar Amores, acabei de tirar essa roupa do varal Meu Deus Parece que quando a gente vai viajar Surge coisas da onde não tem pra gente fazer Né? Tinha do varal Dobrei pra desdobrar, né? Porque eu vou ter que passar Quando eu voltar só Eu não vou passar roupa hoje E aqui bagunça da minha mala ainda É isso, gente Essa é a vida A correria, né? A correria do dia de viagem Agora estou aqui agora fazendo o quê? Vou fechar essa mala A hora de fechar a mala Eu tomei meu banho Faz tempo já Eu tomei meu banho Eu já vim aqui hoje Eu não sei nem porquê que ele chora o bruxo todo Gente, é porque Acho que ele se apegou muito, sabe? Eu acho Não sei E porque a família dele não está em casa, né? Eles estão viajando Estão no Rio Quem estava cuidando dele era eu Aí hoje eu viajo E eles estão vindo embora Pra ficar com ele amanhã É isso, meu amor Agora eu vou fechar essa mala aqui Vou tentar fechar essa mala E eu vou tocar hoje à noite Vocês acreditam que apareceu um evento? Porque eu vou tocar hoje à noite Antes de eu viajar, meu amor Apareceu Então eu vou lá Toco E de lá mesmo Eu já, ó Vou embora pra Barra Funda Então quando eu estiver me trocando Pra ir viajar Então, naná Eu volto aqui pra Falar com vocês Tá bom? Amores, fechei minha mala Jurava que eu não ia conseguir Fechar esse troço Quase que explodiu E eu vou com essa bolsinha aqui de mão Porque tá meio necessário aí dentro E só falta meu violino Que tá lá embaixo E é isso Pelo menos eu consegui fechar, né? E essa é a roupa que eu vou viajar Como eu vou tocar Aí na hora que eu voltar Pra pegar minha mala Eu vou trocar de roupa Muito rápido, gente Porque lá onde eu vou tocar Não pode ir de calça Então eu tenho que respeitar, né? Eu vou de saia Aí quando eu chegar Eu troco de roupa E já vou correndo pra rodoviária Senão eu tenho certeza Que eu vou me atrasar Dá pra ir trocar, ó Estou de saia, sandália E essa blusa E de lá nós já vamos, né amor? É Já vamos para a rodoviária Então eu fiz uma maquiagem bem, bem basiquinha Só o batom aqui não tem jeito, gente Eu só faço um olho com nada Tem que ter um batom no mundo, né? Não sei se pode, mas... Enfim Então é isso, tá? Quando tiver na rodoviária Eu filme o mais Não estou me vendo Mas já estou no ônibus Estou partindo Pra Penápolis E foi muita correria, gente Sério Toquei muito Muita correria Mas estou... E aí, boa viagem pra nós Chegando lá É muito mais pra vocês E aí, boa viagem 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 pra vocês Amor, acabei de chegar Graças a Deus Chegamos bem Tem menininhas aqui no meu quarto Acabei de chegar Cheguei bem Graças a Deus Foi tudo bem a viagem Dormi a viagem inteira Né? Como vocês viram aí Nem apareci muito de madrugada Essa é a maquiagem de ontem Essa é a maquiagem de ontem ainda Até que não ficou tão ruim, né, gente? Ó, porque... Nossa, tá bem oleoso aqui Mas o olho, ó Até que não tá tão ruim E agora eu vou tomar um banho, tá, meu amor? Vou tomar um banho Vou ficar um pouquinho com as neném Não quer aparecer Mas eu vou ficar um pouquinho com elas Vou tomar um banho Eu não tô com sono Porque como eu durmi a viagem toda Então não tô com sono Mas eu preciso muito de um banho Tá? Aquele like bonito Aquele like amigo Aquele like legal Já mexe o dedo aí no like, tá? Se inscreve aqui no canal também, meu amor A gente se vê mais vezes Vou ficar um tempinho por aqui Se vocês quiserem vídeo Algumas coisas por aqui Bota aqui nos comentários Que eu gravo sim Tá bom? Beijo E até o próximo vídeo